Uma observação que eu coloquei aqui, mães que desautorizam os pais a educarem, os pais se afastam. Já viram? Muitas vezes a mãe fica... O pai vai ter qualquer ação com a criança e a mãe está sempre corrigindo esse pai. Ela vai falar, não é assim. Você é muito desleixado, você não cuida desse menino direito. Você não olha esse menino direito, você não está prestando atenção. Você não faz isso, você não faz isso. Esse pai, ele vai se recolhendo e ele vai silenciando. E ele deixa de atuar da forma dele. E quando ele deixa de atuar, mais na frente essa mãe vai cobrar. Mais na frente a gente... Eu cobrei, tá, gente? Eu cobrei, eu fui bem essa pessoa aí. Eu estou falando para vocês. De reclamar, 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 reclamar. Não é assim, não é assim, está errado, não é assim. E depois reclamar porque você não ajuda, porque você não participa, porque você é isso, porque você não é aquilo. Aí a gente está tirando o papai do seu lugar. A gente está criando uma lacuna para essa criança. E a gente está criando aí uma confusão dentro de casa. Por isso, a gente, cada um, tem que estar na sua função. E a gente tem que ter clareza disso na nossa cabeça, no nosso coração. Porque toda hora a gente quer sair. Aí a gente observa e retorna. Observa e retorna. É um movimento de aprendizado para a vida.